Estamos de volta ao vivo para toda a região, para continuar falando sobre essa retomada do funcionamento do comércio, da economia como um todo, a partir da próxima semana. Vou conversar agora com o secretário Flávio Amari, que é um dos membros do Conselho Econômico, que tem atuado de maneira muito direta com o interior do Estado, debatendo com vários setores da economia como que vai ser essa retomada. Ele está ao vivo em São Paulo e conversa com a gente. Secretário, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso SBT no interior. Um prazer falar com o senhor. Eu já quero começar fazendo uma pergunta importante sobre uma característica que a gente está tendo aqui no interior. Tem prefeitura que já está anunciando que vai abrir mais categorias do que o que está previsto no plano São Paulo. Minha pergunta é, prefeitura tem autonomia para fazer isso? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer participar mais uma vez com vocês e de toda a região que vocês têm como transmissão. É um prazer muito grande. Falo aqui direto do Palácio dos Bandeirantes. O Plano São Paulo buscou uma interlocução muito importante com todos os setores da economia. Eu fiz a interlocução com o setor do comércio, dos shopping centers, das imobiliárias, enfim, da construção. E construímos em conjunto, assim como também no Conselho Municipalista, onde nós tivemos reuniões com todos os prefeitos do Estado de São Paulo. O Conselho se reuniu aqui com os 16 prefeitos e nós, secretários, uma mobilização de todas as secretarias, fizemos as reuniões com os prefeitos de regiões, de cada uma das suas regiões administrativas. Eu fiz com 79 prefeitos e vários secretários fizeram também da mesma forma, buscando uma pactuação, articulação, a transparência nos critérios e assim foi feito. Para que a gente pudesse ontem anunciar, o governador João Doria, vice-governador Rodrigo Garcia, anunciar ontem os critérios de forma clara, transparente, para que a gente pudesse ter sim hoje as classificações das regiões do Estado de São Paulo. Onde a gente tem hoje a região de Prudente na fase 3, a região de Rio Preto também na fase 2 e Aracatuba também na fase 2. Ou seja, com alguns critérios onde delega-se aos prefeitos a possibilidade de construir, em conjunto com os setores liberados, que foram 5 na fase 2 e mais 2 na fase 3, construir e impactuar em protocolos específicos com cada um desses setores. Agora, a legislação e as decisões judiciais todas que já foram feitas fazem com que os prefeitos não podem ser menos restritivos que o Estado. O Estado não pode ser menos restritivo que a União. Então é importante até para evitar mais judicialização, que os prefeitos que já sabem dessas regras e participaram dessa pactuação junto com o Estado façam sim a interlocução com os setores permitidos e busquem melhorar os seus indicadores. É assim que a gente tem feito com todas as prefeituras de forma transparente para que a gente possa evoluir e que a gente possa sim passar os municípios da fase 2 para a fase 3 com critérios claros, objetivos e transparentes até no próprio site do Governo de São Paulo, onde todos os números são divulgados diariamente. Secretário, então, para ficar claro, a prefeitura não tem essa autonomia para poder, então, abrir mais do que a faixa dele permite. No caso, Araçatuba, então, faixa 2 laranja, não permite que ele abra mais. Um argumento que as prefeituras que têm feito isso, têm dado, secretário, é justamente o plano regional ali da Comissão Municipalista, né? Eles alegam que quando apresentaram esse plano, se prepararam de acordo com aquela realidade. Mas para a gente entender, esses planos que foram apresentados regionalmente, eles serviram de embasamento para esse plano São Paulo, que é mais amplo, né? Não tem como cada região querer fazer ali a sua realidade, a sua retomada de um jeito singular. Tem que ter uma unidade, realmente, para que todos sigam o padrão, é isso? A conversa com os municípios foi fundamental, Casagrande. Nós tivemos reuniões presenciais e virtuais com os 16 prefeitos. Depois, como eu lhe disse, os secretários fizeram reuniões com cidades menores das regiões administrativas, das regiões das DRS, que são regiões da saúde. Nós fizemos essas conversas e ouvimos. Claro que cada prefeito tem a sua particularidade, o seu conhecimento regional e pode sim. Aliás, é o conceito municipalista. Dando autonomia para os prefeitos, responsabilidade aos prefeitos, mas seguindo as regras da Justiça, que diz que as prefeituras não podem ser mais restritivas, ou melhor, não podem ser menos restritivas que o Estado. E que a gente consiga, assim, construir em conjunto, como assim foi, de forma transparente, essas ações nos setores. Por exemplo, os cinco itens da fase 2, que são os escritórios, comércio, shopping centers, atividades imobiliárias, concessionárias, com alguns horários previstos de flexibilização e percentual de ocupação, que logo mais vai ser publicado no Diário Oficial do Estado. O decreto, nos próximos minutos, será publicado online, mas ele tem, sim, um percentual máximo de ocupação nesses cinco serviços, por exemplo, horários e funcionamentos também restritos. Os prefeitos podem determinar e diminuir esse horário, se entender que deve, mudar o horário, se entender que deve, ajustando, sim, esse decreto, mas de maneira mais restritiva, ou até nos horários, com percentuais, com horários específicos, mas não menos restritivo, até porque a Justiça já tomou essa decisão e evita. E quem está na fase 3 pode ampliar também com bares e restaurantes, e daí o decreto vai detalhar exatamente o percentual, quais são os bares e restaurantes que podem funcionar, como podem funcionar, e também os salões de beleza, que entram na fase 3, onde está hoje, por exemplo, a região de Presidente Prudente. Perfeito, secretário. Outra dúvida que se tem ainda, que as pessoas estão querendo entender, é como vai funcionar a migração de uma faixa para outra. Quais critérios serão levados em conta e de quanto em quanto tempo isso vai ser feito? Na verdade, são cinco critérios. A gente tem a taxa de ocupação de leitos de UTI, o número de leitos de UTI do Covid por 100 mil habitantes, o número de casos do Covid, o número de internações e também o número de óbitos. São cinco itens e uma ponderação de todos eles por região da área da saúde, ele pode daí sim definir a migração da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3 ou o contrário. Essas avaliações têm os dados definidos diariamente e essas mudanças podem acontecer a cada sete dias ou 14 dias, dependendo do processo da evolução e também da involução, se for o caso, em algumas regiões do Estado de São Paulo. Nós vamos monitorar os números diariamente aqui e de forma transparente com os prefeitos, com a sociedade, dados públicos no site do governo de São Paulo. Outro ponto que eu quero tocar com o senhor, secretário, é uma dúvida que está chegando aqui de várias pessoas que estão aqui nas nossas redes sociais, em relação a igrejas, templos religiosos, enfim. Existe uma determinação sobre isso? Quando que podem retomar a vida normal? Como é que vai ser isso? Também é uma discussão judicial, Casagrande, que não tem uma definição clara hoje ainda, esperamos ainda a decisão judicial. Em relação a atendimentos públicos, DETRAN, Poupa Tempo, a gente sabe que algumas atividades estão sendo feitas pelos aplicativos, mas o atendimento ao público, por exemplo, DETRAN, emplacamento de carros, documentação de veículos zero quilômetro, por exemplo, está tudo parado. Então, a gente tem visto nas cidades muitas pessoas circulando com veículos sem placa por conta desse cenário. Já tem previsão de quando essas atividades serão retomadas? Ainda depende dos próximos dias a decisão. Essas portarias, esses serviços, todos feitos de maneira digital, são mais de 100 serviços feitos pelo Poupa Tempo de maneira digital e o DETRAN da mesma forma. Mas, sim, existe um planejamento que deve acontecer ainda no decorrer do mês de junho a abertura desses outros serviços para atendimento, dependendo da região em que a gente tenha o atendimento. Certo, dichíssimo, então, secretário. Muito obrigado. Acho que é um assunto que ainda vai repercutir bastante nos próximos dias, justamente por conta dessas muitas dúvidas que se tem. A secretária adiantou para a gente que o decreto deve sair agora nos próximos minutos. A gente vai detalhar tudo para quem está em casa. E qualquer novidade, volto aí a pedir uma ajuda do senhor para explicar melhor para a gente, porque acho que esse bate-papo aí direto com quem está em casa acaba esclarecendo as dúvidas e tirando o medo das pessoas. Obrigado pela participação. Obrigado, Casa Grande. Uma boa tarde a você e a todos que nos acompanharam. Estou aqui sempre à disposição para esclarecer esse trabalho importante que vocês fazem no SBT Interior de utilidade pública, informando a população de informações importantes que nós temos hoje nesse momento difícil que nós passamos. Uma boa tarde a todos. Um abraço, secretário. Muito obrigado pela participação. Vamos continuar girando, gente, porque o secretário tocou num ponto importantíssimo, que é o que envolve a Aracatuba, que foi a única cidade da região que disse que vai flexibilizar mais do que o Plano São Paulo permite. Jéssica Tabas está na Prefeitura, Tabas. O secretário já falou que não pode abrir, que é uma questão que vai parar na Justiça. E a Justiça possivelmente deve estar um parecer como deu em tempos anteriores, naquela fase da novela envolvendo academias e também salões de beleza. Como é que fica isso? É, Casagrande, realmente a gente quer entender. Eu tenho certeza também que a população também quer entender como é que fica tudo isso a partir de agora. Por isso eu estou aqui então com o chefe de gabinete da Prefeitura de Aracatuba, o Borela. Borela, boa tarde para você. Para que você entenda, a gente acabou de ter uma entrevista ao vivo com o Flávio Amari, que é secretário de Estado da Habitação e também membro do Conselho Econômico. E a gente fez um questionamento para ele importante que muitas pessoas estão nos questionando porque a gente sabe que Aracatuba vai entrar na fase 2, que é a fase laranja. Nessa fase 2, o governo de São Paulo deixou claro que vai ser permitido abrir cinco segmentos. Shopping Center, comércios, enfim, mas com restrições sanitárias. Diferentemente de outros municípios, Prefeitura de Aracatuba decidiu abrir mais dois segmentos, além destes cinco, cinco que são salões de beleza e também bares, restaurantes e similares. Mas o que chama atenção, Borela, é que esse membro do Conselho Econômico acabou de reforçar para a gente ao vivo que as prefeituras não podem flexibilizar mais do que realmente o que foi permitido pelo governo do Estado. Por que a gente quer saber? Por que que Aracatuba decidiu fazer essa flexibilização, mesmo sabendo que não pode? Esse não é o momento de abrir os bares, restaurantes similares e salões de beleza. Por quê? Olha, no nosso entendimento, no entendimento do nosso jurídico, está dizendo lá que aqueles municípios que estiver na fase 2, 3 e 4, eles podem flexibilizar. desde que os municípios atendam a dois requisitos, a testagem e a parte técnica. E foi isso que nós entendemos. O nosso jurídico entendeu dessa forma, que nós podemos fazer essa flexibilização. A gente sabe que a flexibilização, como a gente mostrou, né, Casa Grande, se eu não estiver errado, peço até para que você me corrija, que a fase 3 é permitida aí, a flexibilização dos bares e restaurantes. Mas tudo ao que deu a entender é que Aracatuba se antecipou ao contrário de outras cidades. É por isso que a gente está... Vocês chegaram a conversar realmente com o governo, entenderam isso, porque se não, esse é o caso, como o próprio membro aí do Conselho Econômico disse, é o caso da justiça intervir no que aconteceu aí naquele lance das academias e tudo mais. Olha, desde o primeiro dia que teve essa pandemia, nós estamos seguindo a legislação. Como eu disse, no nosso entendimento, pela documentação que nos foi apresentada, que nós temos em mãos, aqueles municípios que estiveram na fase 2, 3 ou 4, poderiam flexibilizar. Então foi por isso que nós tomamos essa providência. Tá bom. Então vamos aguardar para ver qual vai ser as novas orientações. Um retorno. O nosso apresentador, acho que tem uma pergunta para a gente. Pode falar, Casa Grande. Jéssica, eu quero que o pessoal que está em casa consiga entender. Gente, ninguém está aqui para querer falar que deve ou não deve abrir, viu? A gente só está querendo esclarecer, porque tem muita gente de salão de beleza e de restaurante que está mandando mensagem nas redes sociais, perguntando, Casa Grande, vai abrir ou não vai? Porque numa dessas, tem gente que está lá afastada do trabalho, a empresa tem que convocar o retorno, tem que preparar a estrutura, tem que preparar as condições de higiene. E essas pessoas estão com medo do quê? De ter que fazer, então, todo esse trabalho e depois a justiça barrar. Minha pergunta para o chefe de gabinete é o seguinte, Tábuas. A partir de agora, sabendo dessa determinação, que o entendimento da prefeitura não está como o entendimento do Estado, eles devem voltar atrás dessa decisão ou, por enquanto, não? Tá, é uma pergunta que a gente tem aqui, Borela. A gente sabe que nem a história das academias, que foi criado-se um decreto municipal, aí o governo disse que não era para abrir, vocês voltaram atrás. Para os donos de academias já foi um tumulto, porque eles se prepararam para abrir, depois voltaram atrás. A gente quer saber o que vai acontecer com os salões de beleza, com os bares, restaurantes, com essa informação. Vocês vão realmente constatar isso? Tem o risco aí de vocês cancelarem a abertura desses dois segmentos? Olha, nós, como eu te disse desde o começo, desde o primeiro dia da pandemia, nós estamos seguindo a legislação. O prefeito segue rigorosamente o que é determinado. No nosso entendimento, a nossa comissão analisou, quando nós apresentamos um plano para o governo na semana passada, nós nos enquadravamos na fase 3, entendeu? E a gente entende que pode ser feito dessa forma. Se houver determinação para que se volte atrás, a gente cumpre. Nós estamos cumprindo, aliás, desde o primeiro dia, sempre cumprimos a determinação dos órgãos superiores. Então, a princípio, dia 1º de junho, abre? A princípio, sim. Tá certo. Obrigada, viu, Borela, pelos esclarecimentos. Casagrande, eu acho que é isso, né? A história vai tomando os seus próprios rumos, a gente vai trazendo para o pessoal as atualizações, e com calma sempre, para que as pessoas consigam entender junto com a gente. Exatamente, Taboas. Obrigado, viu, pelas informações. O que a gente não pode viver, pessoal, é aquele famoso jogar para a torcida, né? Então, a gente vem... Não estou dizendo que é isso. Estou falando uma situação que pode acontecer. O prefeito, de qualquer cidade que seja, chega lá e fala, olha, eu estou abrindo. Vai lá e dá determinação. A justiça vem e embarra. E numa dessas, quer tirar das costas a responsabilidade. Olha, eu tentei abrir. Quem não deixou foi a justiça. É por isso que a gente tem bastido nessa tecla, porque realmente tem muita gente mandando mensagem aqui no WhatsApp e no nosso Facebook, porque está com dúvida. Não está entendendo realmente se vai ou não. E fica justamente essa preocupação. Então, só para resumo de conversa nesse momento. Arassatuba que tem essa peculiaridade. Por enquanto, agora, meio-dia e 12, que é o horário desse momento. Por enquanto, na segunda-feira, bares, restaurantes similares e salões de beleza abrem. Caso tenha alguma alteração, a gente volta, então, e traz os detalhes para você aqui no nosso SBT Interior.